em que você vai usar muito uma mesma medida e o mesmo formato. Antes de eu ter a minha máquina de corte, eu usava muito furador ou cortador redondo e usava muito furador ou cortador quadrado. Sempre era na mesma medida, então acaba facilitando bastante o corte. Então, se você não tem uma máquina de corte e vai utilizar muito a mesma medida, né? Por que eu falo a mesma medida? Por exemplo, esses furadores aqui. Vamos supor que esse aqui é redondo e esse aqui é 3x3. Ele só vai cortar no formato 3x3. Então, só vale a pena você investir em um furador se você corta muito uma mesma medida e o mesmo formato.